Então gente, acabou de chegar aqui pra mim a nova versão da Converse Cano Longo Agora na cor preta Beleza, tá o modelo aí, vocês podem conferir Vamos olhar E parecido com o outro modelo lá, o azul Pronto Muito bonito Confortável E coro, né Aqui Ele vem até com o QR Code, né Pronto Commerce All Star Converse Dicas para cuidar melhor do seu Converse Escolha o Converse que combina com você Cuide bem dos seus Converse Pronto pra troca também Como tem aqui, converse.com.br E tem alguns endereços, número Beleza Na versão preta É similar ao outro lá Muito lindo Vamos experimentar ele Com você Pronto Made in Brazil Commerce Pronto Pronto galera Aí pra vocês verem Quem estiver Procurando Já vai logo Nas lojas Tênis Tem um monte E bora Bora usar Utilizar Converse Chuck Taylor Chuck Taylor Rapaz Let's Bora Valeu galera É nóis É nóis É... É nóis Pân changed